E eu estou a ver a universidade em múltiplas línguas, com líderes, cada um a liderar a sua própria universidade. A Universidade da Tribo é um grupo dentro dos Lazy Millionaire, portanto é a tribo dos Lazy Millionaire, onde nós ensinamos a trabalhar online, temos uma série de workshops, uma série de patamares diferentes, onde as pessoas podem, ao seu ritmo, aprender a trabalhar na internet e a ganhar dinheiro. E está a ser uma experiência incrível, porque nos está a ajudar a entender, não só outros pontos de vista, mas a perceber e a viver todo o modelo à volta do network e da colaboração. As coisas evoluem, sempre para melhor, ainda bem. Eu sou toda a favor das novas tecnologias. A Universidade da Tribo é a escola da vida. É a escola da vida porque eu entendo que hoje em dia, nós que todos os humanos devemos adaptar a novas economias, o novo mercado, e incluído nisso está em TAMET. Neste início de atividade de internet de marketing independente, avancei bastante. O início é sempre o mais importante em qualquer coisa. Entretanto, muita gente nova apareceu e o ambiente que se criou foi assim, o ambiente de família. Quando entrei naquela sala e vi aquelas pessoas todas, de facto, é como se tivesse chegado a casa. O que me marcou mais foi realmente o ambiente de proximidade entre as pessoas. Todos os líderes, todos os nossos formadores, os nossos professores, estão a trabalhar de forma voluntária. O que aconteceu lá foi algo maravilhoso porque vi que a equipa que nos apoia diariamente não está só no computador. É preciso ter todo esse apoio fisicamente. São pessoas de uma humildade, que não há palavras. É uma sensação extraordinária. Nós podemos falar, conversar e conhecer-nos ao vivo. Consegui aprender exatamente o que devo fazer para ter as pessoas que eu quero no meu negócio. Quero continuar a ser mais participativo e porque os nossos colegas merecem, os nossos formadores merecem e este desafio merece. Eu não tinha aquela disciplina de fazer todos os dias. O meu momento especial foi quando eu descobri que é possível você manter o nível de compromisso diário com você mesmo. E quando você mantém esse nível de compromisso, as coisas começam a acontecer. Nós aprendemos que disciplina é lei, é regra, ponto final. É fantástico porque com esta obrigatoriedade que nós temos, obrigatoriedade no bom sentido, cria-se de facto, cria-se certas rotinas e com o tempo tudo se torna de facto muito mais fácil. Porque cada um tem o seu valor, cada um vem com os seus conhecimentos e faz realmente a sua partida. Nada melhor do que um evento onde estão vários internet markers com os mesmos receios que eu e também já superados para lhes pedir ajuda e fazer daquele evento um evento de superação para mim também. Tenho alguma dificuldade em comunicar, em pôr-me da parte da frente da televisão. E realmente aquela experiência que o Miguel Bosco me proporcionou foi um desafio superado e eu fiquei feliz da vida por ter conseguido. Era muito mais do que um medo, era uma fobia mesmo de fazer vídeos. E com a ajuda que tem havido no seio do grupo, nós conseguimos superar as nossas dificuldades a qualquer momento. A todo momento nós temos histórias de superação, pessoas que superam a si mesmo, superam os seus medos, que desenvolvem competências que nunca antes tinham imaginado. Eu desenvolvi novas capacidades e eu aprendi coisas novas, porque aperfeiçoei conhecimentos que já tinha. E que você aprende teoria e aprende a colocar toda essa teoria em prática. E o meu melhor momento dentro da universidade foi logo no início, na primeira semana que eu estive participando, eu tive um resultado muito bom nas curtidas da minha fanpage. E foi um dia tão produtivo, um dia que eu aprendi coisas que eu pensei que não ia aprender tão cedo. Eu consegui, aprendi a criar um funil de marketing, criamos páginas de capturas, fizemos vídeos personalizados. Tudo aquilo que nós aprendemos, nós podemos ir aplicando e enquanto vamos aplicando, aplicamos no nosso negócio e vamos ganhando dinheiro com isso. Precisamos de saber o máximo que pudermos, porque é aquilo que nós não sabemos que nos é prejudicial no nosso negócio. Estamos tão integrados e estamos a crescer tanto e eu sinto que estou a aprender tantas coisas e a evoluir imenso. É muito gratificante para mim ser reconhecido por elas, ser reconhecido pelo trabalho que eu efetuei. Senti-me o maior e senti-me tão bem em ajudar e ser ajudado. E foi ótimo ter surgido essa oportunidade de estar na Universidade da Triunfo. Não conheço nenhum sítio melhor para aprender a profissão da internet, não é que tanto. E foi desde que entrei neste grupo que o meu negócio avançou para outro nível. Não sabes o que é o plano de Deus, então para isso tens de cá estar, para perceberes o que é o plano de Deus. E isto para mim foi fundamental, aprender essa dinâmica de fazer vendas. Sabe que tens sempre um grupo de apoio que te vai ajudar e o facto de estar na Universidade da Triunfo é espetacular. Tenho no computador um e-mail a comunicar-me que eu tinha um novo afiliado. Foi um momento muito gratificante para mim. Foi um dia em que fizemos cerca de 2 mil dólares em vendas, como é que eu não me lembrar. Foi o momento em que eu deixei de me sentir sozinha. Ora bem, o que é que eu gosto ou o que é que eu gostei? Eu gosto de tudo, não é? Eu sempre tive muita dificuldade em contactar com as minhas lindas, com os meus prospectos e portanto eu entendi que nada melhor do que realmente começar com este curso. Pessoas, mesmo com enormes dificuldades em internet marketing, deram o seu máximo, evoluíram, aprenderam e envolveram-se com toda a equipa. E estamos sempre a aprender e em pouco tempo podemos ter todo o conhecimento. Então, o bem até a Universidade da Triunfo, não importa onde é que estejas, não importa qual é a tua atividade, ela vai ser extremamente útil. Junta-te, só tens que ir aqui a universidadodatriunfo.com, como vês, escolher aqui qual é o patamar em que tu queres trabalhar. E para isso só tens que vir a qualificações e quando entras em qualificações vais ver, desce um pouco, e como podes ver aqui em baixo, vais encontrar o BAPA que te diz para onde é que tu tens que ir de acordo com os teus objetivos. Escolhe qual é o material didático, como vês aqui nos produtos necessários, escolhes qual é o material didático que tu queres e anda daí, vamos trabalhar. Tchau, tchau. Tchau.